Hei, amigos! Aqui quem fala o Goodenote trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje, meus amigos, mais um episódio de Roblox aqui no canal e eu estou aqui de volta no Jailson Break porque teve um update, galera. Tivemos update do novo trem do FBI, onde ele tem 80% de spawnar entre a noite e a chuva e a gente consegue também agora spawnar os trens se a gente pagar os tokens que nós temos agora como controlar o server, porém isso só funciona em servidor privado por enquanto, por agora. E nós temos também o novo Battle Royale, que eu estou muito ansioso pra ver isso porque Battle Royale é o que, na verdade, eu não sei como que está hoje, se está mais tranquilo a moda, se ainda está na moda, se está forte, entendeu? Então, eu não sei. Pode ser que esteja bom, pode ser que esteja não e não seja mais, mas a gente vai conferir esse Battle Royale porque eu estou curioso como eles fizeram esse Battle Royale no Jailson Break. Então, eu vou virar policial porque, virando policial, eu já vou pegar o helicóptero e tem uma galera que veio do Discord, veio uma galera gigantesca aqui que eu vou mandar um salve no final, beleza? Vou mandar um salve pra todo mundo no final. Então, sem precisar ficar hackeando, eu já quero pegar aqui, ó, e eu já quero subir e vamos tentar pegar o máximo de pessoas aqui. A capacidade é 5, né? É 5 com a corda, no caso. 4 e mais 1 pendurado. Deixa eu apertar aqui na cordinha, deixa eu jogar a cordinha aqui, vai pegar a cordinha, pegou a cordinha e vamos nessa. Porque, na verdade, aqui o que vai acontecer, galera? Deixa eu bloquear aqui, eu não quero que ninguém roube meu helicóptero. Eu vou até um certo lugar onde nós controlamos o servidor, que é lá onde eu posso fazer essas coisas como spawnar o trem, poder também dropar uns 10 airdrop no server e também comprar o Battle Royale, né? Que são os tokens, que custam uns 10 Robux que a gente pode comprar. Então, assim, quando eu for fazer uma live e tiver aqui, esse servidor é meu, privado, eu adquiri aqui pra fazer esse vídeo e chamar a galera. E aqui é onde a gente controla, tá vendo? Spawnar o trem, spawnar 10 airdrops e o Royale, VIP Game. Então, eu vou comprar aqui, galera. Eu já comprei alguns tokens, eu vou usar e vamos nessa porque eu tô ansioso pra ver como isso vai funcionar. Olha que da hora, já tem uns carros aqui e parece que tem... tinha um outro negócio ali também, galera. Ih, o cara caiu ali! Pera, pera, o que é isso aqui no chão? É uma pá? Eu pensei que dava pra pegar. Olha, olha os airdrops, olha os airdrops, galera, que muito louco. Eu não consigo pegar esse carro, esse carro é só enfeite. Tá, vamos atrás de um airdrop aí. Vai cair ali, vai cair aqui. Vai cair aqui, caiu aqui perto. Vamos ver o que a gente consegue pegar nesse airdrop, galera. Tô curioso. Ih, o Caio Panda vai pegar já. Ferrou. Ferrou. Ele vai abrir já, ele já vai ficar com alguma coisa. Corre! Ai, não, não, não. Ele tá equipado. Foge! Meu Deus, ele conseguiu já uma metralhadora. Corre, galera! Meu Deus do céu! Ai, 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 ai! Corre, corre, corre! Deu ruim, deu ruim, time. Deu ruim, ele vai pegar ali também. Eu pensei que dava pra pegar ali a caminhonete, né? Só que não era tão simples assim, galera. Então ferrou. Agora a gente vai ter que fugir. Olha o tanto de avião passando no mapa. Soltando aí, drop pra todo canto, galera. Eu quero muito pegar uma caixa pelo menos... Eu sei que tem um na rua ali, mas é muito perigoso. Eu tô andando aqui o mais stealth possível. Pra ver se eu consigo pegar alguma coisa. Ó, vai cair um aqui, galera. Espero que não venha ninguém aqui e me mate, porque eu quero ver ainda. Eu não testei isso ainda. Bom, tô na sorte. Tô na sorte. Beleza, vamos abrir aqui a caixa. Vamos ver o que a gente vai conseguir. Espero que venha uma metralhadora também. Uma bazuca. Boa. Eu ganhei dinheiro. Não, eu tenho que abrir o outro ali, galera. Aquele outro. O que eu peguei foi dinheiro, não é esse. Eu tenho que pegar esse daqui, ó. Ai, meu Deus do céu. Olha o cara ali. Não, tá rolando tiroteio. O que eu ganhei? Eu ganhei uma rosquinha. Ah, tá bom. Tá bom. Pelo menos eu tenho cura. Mas eu quero arma. Tô dando azar. Corre. Corre, menino Neymar. Foge, menino Neymar. Dá pra pegar carro? Não dá pra pegar carro nesse modo. Gostei. Gostei porque não dá pra pegar carro nesse modo. O helicóptero que eu deixei, ele continua ali ainda. Não, dá pra pegar carro sim, pô. O cara foi embora de carro? Cara, eu quero pegar carro também, então. Não, eu pensava que não ia pra pegar carro. Mas ele pegou carro ali. Agora, como que ele pegou carro? Será que ele, tipo, bugou? Ah, não. Dá pra pegar sim, galera. Dá pra pegar o carro. Beleza. Então vamos atrás de mais caixas pra estarmos fazendo o Beto Royale. Nossa, as explosões que tá acontecendo ali. Meus amigos, esse Beto Royale tá daquele jeito, hein, galera? Aqui, 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 aqui. Duas caixas, duas caixas. Ainda bem que ele não me viu, ele foi embora. Ok. O que será que acontece nesse Beto Royale? Tipo, a gente vai ser... Meu, não tá vindo uma arma, galera. O que que tá acontecendo? Só tá vindo itens que eu não quero usar. Não sei. Eu não sei o que que tá acontecendo aqui. Todo mundo conseguindo uma arminha e eu nada. Olha o tanto de airdrop que tem nessa rua. Olha lá, falta 17 jogadores. Nossa, finalmente consegui uma shot, né? Finalmente. Lembrando, eu acho que eu tenho que... Eu tenho que economizar minha munição. Porque nunca se sabe, né? Temos 6 minutos de partida. Eu não sei quanto tempo dura, se é 10 minutos. Eu não vi o tempo quando começou. Começou tão frenético. Que eu nem vi o que aconteceu. O que que eu tô pegando? Donut Shop, Monteiro, Link Star. O cara começou um roubo no meio do... Battle Royale, né? Eu tô pegando alguma coisa aqui que faz essas bombinhas. Mas isso não me interessa. Porque eu gostaria muito de outra coisa. Eu acho que eles poderiam desativar... As outras coisas, como por exemplo, a joalheria, o banco. Tudo que for pra roubar. Porque não tem nada a ver com o Battle Royale aqui. O início começou muito bem. A gente caindo de paraquedas, pegando os airdrops que o avião solta no mapa. Só que depois ficou muito aleatório esses roubos e tal. Não teve nada a ver uma coisa com a outra. E olha só, as pessoas ficaram presas ali. Acho que as pessoas que basicamente faleceram. Toma. Ué, por que que eu não tô acertando ele? Ué, não estou entendendo. Estou sem munição. Recarreguei. Ah, infinito, basicamente. Tá só um pouquinho difícil de acertar, né? O hitbox tá meio esquisito. Olha isso. E aí? Ele tá me acertando ou não tô acertando ele? Opa, acertei agora um dano de 30, 36. Boa. Nossa senhora, 63, galera. Fiz a kill. Ok. Vamos ver. Toma. 15. Bugou. O Denosh tá... Tá killeiro, mano. Calma. Come a rosquinha. Beleza, recupera a vida. Falei que a rosquinha ia me ajudar. Recarregando. Ah lá, lá. Tá assustado. Tá assustado. Tá assustado. Toma. Mais uma kill. Mais uma kill. Beleza. Que isso? Toma. Toma. Eu acho que só dá pra atacar quem tá vermelho, galera. Tem um policial aqui que não tem nada a ver. E eu tô de shotgun, né? Shotgun é sensacional. Vai fugir não, meu querido. Vai fugir não. Vai fugir não. Falei que você não vai fugir, você não vai fugir. Dá pra atacar isso daqui? Dá pra atacar. Vai fugir. Vai fugir não. Vai fugir não. Vai fugir não. O cara tá fugindo. Oh, gostei. Gostei do Battle Royale. Eu imagino a gente fazendo esse caos em uma live, assim. A gente fazendo uma live de Roblox e acontecendo todo esse caos, galera. Imagina a loucura. Godenot é o Battle Royale aqui, mano. The King of... Toma. Opa. Estão atirando em mim de longe, galera. Ah, o cara roubou minha kill. Ok, 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 ok. O que aconteceu? Vem, God. Eu tô aqui. Não, 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 não. Não é pra comprar apartamento, não. Estamos em um Battle Royale. O cara pergunta se eu quero comprar um apartamento, né, mano? Pô, ele tá com metalhadora e shotgun. Toma. Toma esses dois hits, então. Toma. Toma. Tá pensando o quê? Aqui é The King of Battle Royale Forever Together, mano. Oxi. Ó o outro. Ó o outro fugindo. Ó o outro fugindo. Mais uma kill pro Godenot. Mais uma kill. Recarregando. Mais uma kill pro Godenot. The King of the Battle Royale Godenot The Forget Slavers, mano. Mais uma kill. O que que é isso? Ah, é a safe. Tá, eu não sei pra onde. Ah, agora que eu vi aqui, velho. Que da hora, galera. Que da hora. Gostei do Battle Royale. Fiquei aí em terceiro. E tá fechando. Eu esqueci que isso tem aqui. Eu não sabia nem que tinha, né? Mas tem que ter porque senão não aproxima, galera. Então, nós temos aqui também a safe. Só que... Como que eu faço pra ver a safe? Não dá pra ver a safe, né? Simplesmente tem que fugir. Caramba. Muito legal, galera. Gostei. Eu fiquei impressionado. Como é divertido, assim. Porque dá aquele negócio, né? Da galera ficar frenética e tal. A gente ficar se pegando aqui no tiro. Pá, pá, pá. Pururum. Só que eu acho que eles poderiam ter tirado, como eu falei. O roubo do banco, joalheria. Isso desativar nesse modo. Porque vocês viram que do nada apareceu a mensagem. Ah, a pessoa fulano tá roubando tal coisa. Estranho, né? Então, não tem muito sentido. Então... O que vocês acharam? Eu comecei a solu... Eu fiquei tão emocionado. Comecei a soluçar. Os caras tão me arrebentando aqui, né? Tá me arrebentando aqui, né? A carinha de triste aqui. Não sei pra que isso. Pra que tanta violência, assim, né? Não sei pra que isso, né, mano? Os caras tão achando que a vida é assim, né? Simples assim. E toda essa galera veio através do Discord. Eu mandei o link lá. E parabéns, Michael. Foi o... The King of the Battle Royale gel break. Legal. Gostei. Só que a gente tem que ficar usando esses tokens pra acontecer isso. E não está de noite. Então, eu não vou tentar spawnar o trem nesse episódio. No próximo episódio, quando eu ver que estiver à noite o servidor, eu vou spawnar o trem pra... Ou então, eu espero pra ver se... Porque é 80%, né? De spawnar à noite. Então, a porcentagem é bem grande. Se não spawnar, a gente teve 20% de azar. Que conseguimos dar o azar. Então, assim... Eu gostei do Battle Royale. Eu vou tentar trazer mais vezes. E vai ser muito legal. Gostei, galera. Tamo junto. Até o próximo episódio. E um abraço para o... O LF Viper, Kaique, Gabriel, Youtuber, Montero Link, Esquilinho, Lucas, Alice, Guruto, Blá 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 Gamer, Matheus, Kratos, Kyle Alpaca, Nightmare, Magnus Lindo, Jolly Cage, Luiz Enzo, Matheus, Scorpion Power, Michael, Miguel, David e Atuiman. 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 Deve ser isso, né? É isso. Um grande abraço a todo mundo. Vamos nessa. Vou aqui entrar como passage... Não dá para entrar como passageiro. Você bloqueou. Está buzinando como, amigo? A gente não tem como entrar, não. Aí, agora entrei. Pronto. Me leva para o hospital. Porque eu estou ferido com esse seu like. Você acabou de deixar esse like. Acabou de me ferir. E bugou tudo. Deram um like tão forte que o negócio foi bruto. Então, obrigado para todo mundo que deixou o like. Até o próximo episódio. E... Falou! Tchau, tchau, tchau. Tchau.